Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Mais uma do Hot 100 da Billboard Não, mentira, mais uma música do passado O hit do Rei, Roberto Carlos Você viu a live do Roberto? Eu não vi Aqui não tem nem televisão, nem live Não vi nenhuma live, não sei do que se trata Sei que daqui a um tempo você vai ter uma live ao vivo Com a gente tocando as antigas E as novas que fazem sucesso nas pistas do mundo inteiro É uma live com mesa de DJ e tudo daqui a um certo tempo ainda Temos que esperar a quarentena terminar, não é? Para poder entrar com isso no ar Mas por que de volta com o Palpite Feliz? O vídeo do Palpite Feliz, você sabe, é de Loteca Dos prognósticos dos palpites dos jogos da loteria esportiva Antiga loteria esportiva de muito sucesso do passado Acontece que por causa da quarentena, do Covid-19, do coronavírus Os jogos de futebol estão interrompidos Se fosse pelo Bolsonaro, a bola já estaria rolando pelos campos do Brasil Mas o Renato Gaúcho, que é seu assessor nesse quesito Mandou o professor segurar a onda lá Segura aí, Bozo, segura aí Que o negócio não tá pra peixe não, hein? Por sorte, aqui nessa região onde eu moro, poucos óbitos Poucos casos de corona, não é? Mas mesmo assim eu tenho que sair com essa máscara aqui de zorro O Bolsonaro usou a máscara assim outro dia É pra não ver ninguém, hein? E, né? Melhor às vezes não ver ninguém mesmo E eu tenho que sair com essa máscara quando tem muita gente Quando existe realmente uma aglomeração Ou em mercado, ou em qualquer lugar Eu coloco a máscara de zorro, não é? Porque ninguém quer pegar Essa doença que é chata, né? Alguns se livram dela rapidamente Mas ela é muito chata, dá tosse, febre Você fica rouco Fica... Então, vamos tentar evitar pegar isso Que pode ser letal Que pode ser mortal Agora, o único país da Europa Voltando a falar de futebol Que pensa no retorno dos jogos É a Alemanha E o futebol alemão É muito xoxo Ao contrário das alemãs, não é? É aquele futebolzinho Que o único Target deles O único objetivo é cruzar a bola dentro da área E vem a um que vier lá e chuta pra dentro É um futebolzinho ruim demais Sem classe Sem categoria, não é? Um desempenho abaixo dos outros países Lá vizinhos Da Itália, por exemplo Da França Então, acredito que a Caixa Não vai colocar os jogos da Alemanha Na próxima loteca Daí teremos que fazer um estudo profundo Dos times ruins alemão Vamos esperar Pra ver o que a Caixa Vai tomar de providência Assim que a bola começar a rolar E assim que a loteca voltar Eu conto com você quando isso acontecer E eu quero que você acesse um novo blog Que chama O Papa da Comunicação .blogspot.com Um apelido que vocês me deram O Papa da Comunicação .blogspot.com Tem a história de uma mulher Carioca Que foi entrar no mercado Se não me engano Guanabara Não é? Mercado Guanabara E O segurança proibiu ela de entrar sem máscara Ela não se fez de rogada Lépida e fagueira Tirou a calcinha E colocou a calcinha na cara E improvisou uma máscara Ou morre com o coronavírus Ou morre de cheiro Mas, né? Vamos tentar escapar Espero que você acesse o site O link está aqui embaixo Lembrando que qualquer novidade Com relação a futebol Vai estar lá no opalpitefeliz.blogspot.com Forte abraço A gente volta Espero você na volta, hein?